Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje, um vídeo bem rapidinho, mesmo assim, em caráter de urgência pra avisá-los. Bom, todo mundo já sabe, né? Mas vamos dar uma reforçada aí, que amanhã teremos aí o grande evento da Ubisoft por nome. E Ubisoft Forward, onde a empresa, né, em formato online, por conta aí de todos os problemas da pandemia, vai nos mostrar as suas novidades, data de lançamento, talvez aí, de games que nós queremos, enfim. Uma das coisas mais legais de tudo isso é que eles já anunciaram que todos que estiverem assistindo pelos meios, né, que eles divulgaram, estarão aí recebendo brindes, e brindes bem tentadores. Começando aí, se você estiver, né, assistindo a apresentação, após um minuto, né, que você tá ali visualizando, você já vai ganhar uma cópia de Watch Dogs 2, lá no Play, pra PC, galera. Isso é muito legal, eu gosto muito desse game, eu tenho jogado, né, várias vezes, e já é uma introdução perfeita pro Watch Dogs Legion, que tá pra chegar aí, né? 20 minutos depois, tá, se você continuar ali assistindo, 20 minutos depois, você vai ganhar um brinde pra poder tá utilizando também lá em Watch Dogs Legion, quando você tiver a oportunidade de tá jogando o game também. Passou de 30 minutos, você vai ganhar também um pack de roupa em The Division 2. E passou de 40 minutos, ah, eu quero isso aqui demais. Nós vamos ganhar aí um machado, cara, tá com cara aqui de ser um machado de duas mãos, mas não sei. É um machado pra poder tá utilizando também com o Eivor, lá em Assassin's Creed Valhalla, quando o game for disponibilizado também. Bem, pra receber esses drops, pessoal, é bem simples, tá? Vocês precisam estar assistindo pelo site da Ubisoft, ok? Aqui o link na descrição eu deixei bem facinho pra vocês, Ubisoft.com não tem erro, vai aparecer lá uma opção pra você poder assistir por lá, e não se esqueça, óbvio, é imprescindível que você esteja logado no site, beleza? Por via das dúvidas, assista também em outra janela na Twitch, cara. Esteja logado na Twitch, assista por lá também. A gente não sabe, né? Segundo eles, temos aí bastante novidade, bastante brindes, né? Talvez nem todos tenham sido revelados. Esses que eu tô falando pra vocês aqui foram, foi mostrado, né, revelado pela Ubisoft da Espanha. E se tiver algum drop exclusivo da Twitch, a gente não vai perder também, né? Galera, é o seguinte, eu não sei ainda se eu vou conseguir tá cobrindo o evento, eu tô correndo com os conteúdos aqui, mas se eu conseguir, eu vou tá avisando vocês com tempo hábil pra gente tá curtindo juntos aqui no canal, beleza? Bora correr com as coisas aqui e amanhã a gente se tromba. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!